A solução pro nosso povo eu vou dar, negócio bom assim ninguém nunca viu, tá tudo pronto aqui é só me pegar, a solução, meu consagrado e minha consagrada se preparem, pois começa agora o Laocast. Fala galera, eu sou o Alex Ribeiro e começa agora o podcast dos liberais antilibertários. Finalmente estamos em mais um episódio e desta vez temos novidades. Produção, música de suspense, que eu já conto já. O último episódio, além de abordar o projeto do Ministério da Educação, bem como a nomeação do Eduardo Bolsonaro para a Embaixada Americana, discutimos sobre feminismo com a presidente do Ladies of Liberty Alliance, a querida Cecília Lopes, que agora está morando em São Paulo, na minha cidade. Seja muito bem-vinda Cecília, a terra da garoa. Lembrando que estamos disponíveis no YouTube, Spotify, Deezer, iTunes, Adipte, Castbox e Soundcloud. Procure a gente por lá e escute os nossos episódios. E se você ainda não faz parte do nosso grupo online no Facebook, os liberais antilibertários, você está esperando o que para entrar lá e zoar comunas libertários e ancaps? E gente, temos um financiamento coletivo no Padrim, www.padrim.com.br.liberaisantilibertários, para melhorar o podcast cada vez mais, sendo possível doação a partir de R$ 1. Então, já quero agradecer aqui aos nossos padrinhos, Pedro Marcos, Gabriel Pezzini, Vitor Panazzi, Gabriel Nunes, Alain Bueno, Fernando Oliver e Fábio Costa, por estarem contribuindo e estarem incentivando esse podcast cada vez mais. E bom, vamos para a novidade que eu prometi no começo, que será música de suspense e produção, além dos nossos queridos de Elcio e Júlio, Júlio hoje não estará nesse episódio porque ele está do dói, a Cecília, no último episódio, fez um lobby para colocarmos em nossa bancada uma permanente voz feminina. E tcharam, ela já está conosco e se chama Débora Vizarriã. Débora é uma nordestina arretada e é graduanda em Economia pela Federal de Pernambuco. Estudou Economia Comportamental na Warwick, sem nem pronunciar isso, Warwick University e atualmente é associada de mentoria no Students for Liberty Brasil e liderança do Livres. Débora, nos dê o ar da sua graça. Olá pessoal, eu estou muito feliz de participar desse podcast. Eu acho muito bacana o trabalho do Libertários Liberais e dos Libertários já faz um tempo, então eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado Débora, com certeza o nosso podcast só tem a crescer com uma voz tão coerente. O episódio de hoje abordará a questão do FGPS que o governo propôs, uma análise sobre as polêmicas do presidente com o Nordeste, e nada melhor do que a própria Débora para falar sobre isso, uma nordestina arretada, e de uma maneira mais analítica falará sobre a conjuntura do sistema financeiro brasileiro com Rafael Bianchini. Então vamos lá, nosso primeiro bloco, O Político Público. Ei meu paladino, se liga, vai começar O Político Público. Muito bem, muito bem, Débora, muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar participar desse projeto com a gente. Bom, eu estou com saudade do Júlio, para deixar claro, infelizmente, ele não está presente hoje, mas vamos tentar fazer uma boa conversa mesmo com ele à distância. Bom, eu queria conversar esse primeiro tema do Político Público com a questão do FGPS, que veio à tona nesta última semana por conta das políticas do Paulo Guedes e do governo Bolsonaro em si, para tentar reaquisar a economia de uma forma imediata ou no curto prazo. Liberar o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço para a população tem sido um mecanismo recorrente, ao longo, desde o governo Temer até agora, para fomentar o consumo e viabilizar um crédito, entre aspas, crédito, né. Agora, uma questão interessante do Fundo de Garantia, ele tem uma história. Bom, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço na FGPS foi criado pela Lei 5.107 de 1966. E ele é construído por várias contas vinculadas, abertos em nome de cada trabalhador, quando empregado e, durante a atividade laboral, o empregador excita um depósito todo mês, que é descontado do salário dele. Atualmente, o Fundo de Garantia tem entrado em debate por conta do rendimento dele. Atualmente, ele rende menos do que a poupança. Porém, aparentemente, segundo o Vladimir Kuteles, que é o subsecretário de Política Macroeconômica do Ministério da Economia, isso vai mudar e estão tentando implementar uma nova política de divisão de retorno que vai fazer o FGPS se tornar um pouco mais rentável, o rendimento vai melhorar mais e ficar superior ao da poupança. Não vai ficar superior ao CDI ou outros títulos de tesouro, etc., porém, já é um avanço considerável. Depois disso, há 30 anos, ele se torna um pouco mais rentável. Mas esse não é o ponto que eu gostaria de comentar hoje. O FGPS também tem um papel muito importante porque ele é um fundo de infraestrutura. Hoje, o FGPS é um dos principais mecanismos de fomento para a política de saneamento e política de construção civil no Brasil. E isso é um problema por quê? Porque quando o governo decide liquidar um pouco o Fundo de Garantia e permitir saque, ele, em parte, desmonta certa estrutura de financiamento para saneamento básico no Brasil. E isso é importante, essa medida é importante, não somente para acesso ao FGPS, como também, porque algumas semanas atrás, nós discutimos sobre a MP de saneamento, que era um novo marco regulatório que foi proposta pelo governo Bolsonaro para tentar viabilizar um modelo de injeção de capital nas políticas de saneamento do Brasil. Em nível estadual, municipal, federal, era ir apresentar um novo modelo de infraestrutura, que hoje é dependente majoritariamente do FGPS. A MP caducou no Congresso. A gente tem um projeto na Câmara dos Deputados à disposição do Congresso para votação, mas ainda não tem a expectativa de quando ele vai ser votado ou quando ele vai para o plenário. Está em discussão ainda. E a gente está tentando ver como a gente viabiliza isso. Porque, primeiro, a gente tem uma oposição política totalmente contra a privatização da água, o modelo de privatização de serviços sanitários, e ao mesmo tempo que a gente precisa de R$ 600 bilhões para injetar a infraestrutura de saneamento do Brasil. Então, o FGPS agora é um ponto interessante, porque ele é o único, o principal modelo de fomento para infraestrutura e saneamento, mas o passo também está a ser usado como mecanismo para incremento de renda para a população quando o governo decide politicamente liberar saque. Você acha que o governo calculou bem essa injeção de dinheiro na nossa economia? Porque eles divulgaram que, nesse ano, vai ter uma movimentação de R$ 30 bilhões. E, a princípio, quando divulgaram o saque do FGTS ativo e inativo, falaram que, na verdade, não tinha um limite, e depois eles estabeleceram o que seria R$ 500. Acho que esse é um elemento crucial. Primeiro, eu não vou discutir o número. Eu acho que o número está condizente ao quanto eles planejam injetar, ou quando eles planejam que seja injetado com os saques. A questão é quanto vai ser sacado. Você não pode esvaziar um fundo. Você não pode, gente, que a pessoa saque 5, 10 anos de conteúdo. Isso são de uma vez só. Isso arregaça qualquer fundo de investimento. Tem que ser algo paulatino, tem que ser algo previsível. E essa delimitação de limitar o saque do FGTS para R$ 500 demonstra realmente o temor do governo em perder o FGTS em inviabilizar políticas de infraestrutura. Tanto é que teve um lobby ferrenho das construtoras que lidam com essas medidas, com essas atividades de infraestrutura, para limitar o saque. Porque é o FGTS que fomenta a atividade delas. Então, o governo, ele tem, por um lado, ele tem que tomar uma política de governo para viabilizar uma retomada do crescimento, para injetar, para aumentar a renda, etc. Um outro ponto é que ele tem que promover uma política sóbria de infraestrutura. Esse é um daqueles casos, a gente percebe que tem que ter uma diferença entre a agenda de governo e a agenda política. Uma coisa é falar, eu sou o presidente do Brasil, eu tenho que aquecer a economia, eu tenho que ter uma boa popularidade. Outro ponto é falar, eu tenho que garantir que as pessoas tenham infraestrutura de saneamento. Então, essa dependência no FGTS é um caso crasso de vinculação entre política de governo e política de Estado. Você não acha que, para além da questão de aquecer a economia, não tem uma questão ideológica do próprio Guedes? Porque a ideia de que, bom, o trabalhador tem que ter direito a administrar essa poupança, esse seguro desemprego da maneira como ele quiser, não é um princípio liberal professado por Guedes tantas vezes, que é importante para o governo. Para o governo não, mas pelo menos para a equipe econômica. Porque eu acho que é para além da questão de, sei lá, aquecer a economia, e fazer com que as pessoas retornem o consumo, tem uma sinalização forte dizendo assim, do que vai ser a nova, vamos dizer, posição ideológica da equipe econômica daqui para frente, em comparação com, sei lá, 13 anos de PT e tudo mais. Olha, eu concordo. Eu concordo que o Guedes, ele milita nessa área há muito, muito tempo, com esse campo político e ideológico. A questão é que ainda assim, ele não pode prejudicar toda uma agenda de infraestrutura com uma política ideológica dele aplicada a um plano de governo. Tem que ter sobriedade, tem que ter um grau aí de divisão. Sim, por isso que eu acho que ele deixou claro que foram feitas as contas do quanto, tanto é que quem tem mais dinheiro no FGTS não pode sacar tudo, é mais para aquela maioria que tem pouquinho dinheiro lá e que pode fazer diferença na renda de quem ganha até um salário mínimo. Então, para mim, olhando assim, bem de fora, me parece que o governo tomou esse cuidado. E eu acho que também força a discussão a sair, a tirar dessa dependência do FGTS a questão do saneamento básico, que é saneamento básico, o próprio nome já está dizendo. É uma questão que não pode ficar dependendo de um fundo que, na verdade, devia estar nas mãos do trabalhador para investir como quiser. Olha, eu concordo com isso, de verdade. Eu acho que o FGTS, na forma como ele foi instituído nos anos 60, gente, ele não se aplica mais, não é mais condizente com a nossa realidade econômica. Infelizmente, a gente tinha o MP de saneamento que viabilizava a injeção de capital e a MP caducou no Congresso ou foi barrada por uma falta da oposição ou falta de conjuntura de estrutura política do Bolsonaro em montar uma base política. E aí o Guedes tem que tomar uma posição a partir disso. Ele não pode lidar com se o MP fosse vigente, como se tivesse um projeto de injeção de capital e ele pudesse falar, não, vou desvincular o FGTS do saneamento. Não, o FGTS continua sendo uma fonte crucial de financiamento para saneamento no Brasil e ele não pode simplesmente desmontar o programa de uma hora para outra ou permitir um saque sem limite. Isso é uma situação realmente complicada. Eu tenho uma dúvida. Existe alguma possibilidade de fazer o FGTS render mais do que ele rende? O Vladimir Kuteles, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, isso que vai alterar a rentabilidade e vai alterar a taxa referencial e vai fazer o FGTS render mais da poupança. Então, isso é um avanço, realmente é um avanço. Muito bem, senhores. Vamos para o próximo tema. Bolsonaro no Nordeste. Então, parece que o Bolsonaro não consegue ficar longe de uma polêmica, né? Por mais de alguns dias. Toda semana tem um novo comentário que rende, sei lá, alguns comentários nossos e de outros comentaristas políticos. Na última sexta-feira, de 19, veio ao público um vídeo feito no Palácio do Planalto no qual o presidente, em conversa com o ministro Onyx Lorezoni, antes de um café da manhã com os jornalistas, fala a seguinte frase, entre aspas, desses governadores paraíba, o governador do Maranhão, que é o Flávio Dino, o PCdo B, seria o pior deles. Não tem que ter nada para esse cara, disse Bolsonaro. E, para quem não sabe, paraíba é um termo pejorativo usado em estados do Rio de Janeiro, por exemplo, para se referir a nordestinos de maneira geral. Como se todos os nordestinos fossem iguais. E, apesar dos governadores do Nordeste terem se manifestado realmente pedindo esclarecimentos, pedindo para o presidente pedir desculpas pelo ato falho, Bolsonaro não se manifestou sobre o assunto. E, poucos dias depois, em um discurso de inauguração de um novo aeroporto em Vitória da Conquista, na Bahia, ele afirmou que não estava na Bahia, no Nordeste, e sim no Brasil. Ele aproveitou a crise, vamos dizer assim, o agafe, para retomar a postura mais nacionalista de união, supostamente, união nacional que ele tanto prega na agenda política dele. E ele disse ainda que é uma honra hoje também ser nordestino cabra da peste. Somos todos paraíba, somos todos baianos. O que nós não somos é aqueles que querem puxar nosso país para trás. E depois ele faz mais algumas referências, falando que tem que manter a bandeira do Brasil verde amarela, que ela não pode ser vermelha, e que ama o Nordeste, porque, afinal de contas, ele tem uma filha que tem sangue de cabra da peste, em referência à origem da primeira dama, Michele Bolsonaro, cujo pai é do Ceará. Então, ele vestiu um chapéu de vaqueiro, fez o coração com as mãos, ergueu os braços, e mandou um abraço para todos os nordestinos, e um beijo para as nordestinas. Então, para mim, fica claro que o presidente continuou a apostar nesse jogo de torcida, ao invés de criar boas relações institucionais, porque não custava nada ele ter feito um pedido de desculpas oficial para os governadores, porque ele foi ofensivo, e pensando já no futuro, numa possível reforma tributária, que vai depender muito do apoio de governadores, e outras pautas da agenda econômica que são tão importantes. Mas eu queria saber a opinião de vocês, que não sou do Nordeste, sobre o assunto. Olha, eu acho isso uma situação lastimável. Eu acho que a forma como ele se comporta dentro de um evento oficial, ele falando esse tipo de coisa, é algo lastimável, algo que eu não espero de um presidente da República, algo que eu não espero de um chefe de poder executivo, ou de um membro do alto escalão do poder executivo. Eu realmente não aprecio esse tipo de comportamento. Isso é algo que você fala numa mesa de bar, não sei como você tem um certo grau de intimidade, mas não em um evento público, com jornalistas. E acontece que eu simplesmente não consigo nem ficar mais surpreso com esse tipo de comportamento. Isso é algo que eu espero dele. Entendeu? E eu não consigo mais, tipo, sentir um choque. Eu realmente espero que ele se comporte assim, eu realmente espero que ele fale esse tipo de coisa. Algo triste. Algo triste. Para ser bem honesta, eu não me surpreendi com a fala dele, porque ele faz bem esse perfil, da pessoa que fala na mesa do bar, como você falou, fala ali na frente das pessoas e com o ministro de Estado. Mas o que me surpreendeu ainda, eu não deveria estar surpresa, mas foi a reação de não pedir desculpas e depois saltar um Somos Todos Paraíba, como se, sabe, ele não tivesse sido pejorativo, usado do mesmo termo de maneira pejorativa antes. Isso que realmente me chocou e me deixou incomodada, mais que tudo. Parece que está em campanha, né? É, é um governo que está eternamente em campanha, sabe? Parece que não acaba nunca. Parece que sempre tem que estar jogando para os eleitores, para o... Enquanto que agora ele está governando para todo mundo e devia estar aproveitando a oportunidade para construir pontes, porque ele tem eleitores do Nordeste, principalmente nas capitais. São pessoas esclarecidas, que têm estudo e que normalmente acho não aceitariam esse tipo de coisa. E devia estar aproveitando para construir pontes para as reformas que a gente tanto precisa, né? E não ignorar os governadores e, enfim, jogar de novo para a campanha eleitoral. Coisa feia, hein, senhor Bolsonaro? Você é presidente do nosso Brasil. Precisa aprender a respeitar mais todos, né? Afinal, você governa para todo mundo. Enfim, vamos passar para o nosso próximo bloco, o nosso segundo bloco, a política pública. Tema principal, Sistema Financeiro Brasileiro. Vem junto com a gente, meu abençoado, pois começa agora a política pública. Então, meu senhor, o Sistema Financeiro Brasileiro é um caso muito interessante de você estudar no Brasil. primeiro porque ele é um dos modelos produtivos ou de serviços mais eficientes que a gente tem hoje no Brasil. Segundo, que ele também é um sistema altamente concentrado e isso impacta na forma que as pessoas têm acesso a crédito, se financiam. É uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo. No caso do Brasil, a gente tem uma situação um pouco mais sui generis porque a gente tem uma desigualdade muito alta e a forma como as pessoas têm acesso a crédito, têm acesso a modelos e mecanismos bancários ou financeiros para se financiar impacta na forma como a gente calcula e mede a desigualdade. O custo do crédito no Brasil também é algo altíssimo por conta da nossa estrutura legal que dificulta um pouco a construção de contratos e a forma de recuperação de créditos e capitais. Isso impacta fortemente na imagem que o Sistema Financeiro tem na sociedade brasileira. Tanto é que na última eleição o Sistema Financeiro os banqueiros os bancários as grandes instituições foram eleitos o inimigo público número um. Em todos os debates sempre teve uma questão que abordava pagar juros para banco como inimigo ou então altos juros como um problema que de fato altos juros são um problema. Mas isso é uma consequência do nosso estudo de tal forma como nós organizamos esse nosso ordenamento financeiro e ainda assim mesmo já a IGT debruçado toda essa questão mesmo nós entendendo mesmo nós como sociedade entendendo quais as causas da alta taxa de juros quais as causas da concentração do nosso sistema financeiro isso não impede que algumas alas políticas usem esses problemas como um argumento contra medidas de reforma. Isso tem sido usado cotidianamente questões de juros da dívida questões de novos modelos de moeda novas formas de pagamento novas formas de crítica monetária e debruçar nessa questão é algo sensível. Bom, a fim de complementar o que o Gelson introduziu vamos chamar o Rafael Bianchini para responder algumas perguntas no nosso terceiro bloco que é o Pergunta para quem sabe então como são perguntas complexas com respostas complexas vamos dedicar um pouco mais de tempo do nosso podcast para essas perguntas e respostas o Rafael Bianchini ele é graduado em economia pela Unicamp e direito pela USP mestre e doutorando em direito comercial também pela USP professor de microeconomia e teoria econômica dos contratos na GVLOL e analista do Banco Central há 11 anos somente para deixar claro as opiniões do Bianchini são opiniões pessoais e não expressam a posição institucional do Banco Central então vamos lá Bianchini muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast e a nossa primeira pergunta acesso a linhas de crédito é uma questão importante em uma sociedade seja para viabilizar o empreendedorismo e a atividade empresarial seja para fomentar o consumo e mitigar certos aspectos da desigualdade social outro sim a taxa de juros básica do Brasil figura entre as maiores do mundo você pode nos dar um panorama sobre a importância do crédito para a sociedade e a razão dos juros serem tão altos bom sua primeira pergunta eu vou me estender mais nela porque ela é a pergunta mais complexa é o ponto de partida e de chegada de toda sua entrevista o crédito é essencial para a sociedade porque ele permite que os agentes as famílias e as empresas tomem decisões de despesas sem ter acumulado recurso ou tendo acumulado recurso elas consigam manter aqueles recursos e não despendê-los ele é importante seja para decisões que tem um valor muito grande em relação a renda uma empresa que faz um investimento grande uma família que adquire um imóvel e que fica difícil até guardar dinheiro a pessoa vai conseguir juntar dinheiro para comprar um imóvel quando ela estiver bem mais velha porque ela vai ter que pagar aluguel então ele faz mais sentido ou a decisão de investimento que muitas vezes a empresa precisa fazer para sobreviver então ele é importante por isso seja também por exemplo quando tem alguns setores que são muito sazonais então ele vai ter muita receita em um determinado momento e muita despesa em outro então também o crédito ajuda a suavizar um pouco isso daí o caso clássico é a agricultura tem também uma função que permite que as pessoas os agentes não diminuam tanto as decisões de gasto em tempos ruins então vem uma crise as pessoas tomam crédito a pessoa fica desempregada ela toma crédito ela não reduz tanto a decisão de realizar despesa acho que isso precisa ser esse último precisa ser relativizado é usado bastante porque no momento de crise é onde o crédito seca mesmo então tem até aquela analogia que fala de o banqueiro é alguém que te empresta um guarda-chuva quando está fazendo sol e perde de volta quando está chovendo e a gente vê um pouco isso na economia brasileira 2016 e 2017 o crédito caiu a gente estava em uma crise econômica séria as empresas algumas com prejuízo mas o lucro empresarial diminuiu muito no Brasil e tudo mais e o crédito se retraindo as pessoas desempregadas então essa daí precisa ser um pouco problematizada e a importância de se desenvolver um mercado de crédito interno também é que em um país como o Brasil ele acaba não recorrendo muito ao empréstimo externo é interessante notar que a gente realizou algumas reformas no começo da década passada que fortaleceram muito o mercado de crédito interno e a gente teve um ciclo basicamente de endividamento de agentes residentes no mercado interno e isso a gente não o investimento a dívida externa aumentou muito pouco no último ciclo isso quando a gente tem uma crise vários indicadores estão ruins mas dívida externa não é exatamente um problema na nossa crise atual até como a proporção do PIB ela não subiu muito não é tão alta bom feito esse esclarecimento uma outra coisa importante a gente tem em mente a diferença entre taxa básica e o custo do crédito a taxa básica no caso é a SELIC determinada pelo Banco Central hoje a meta dela é 6,5% ao ano se a gente olhar no site do Banco Central ela está um pouquinho para baixo disso é claro que ela influencia as outras taxas porque algumas diretamente por exemplo a remuneração da poupança é 70% da SELIC quando a SELIC cai abaixo de 8,5% então é direto a relação e no caso de outras é claro se o tem títulos públicos que remuneram SELIC enfim o Banco Central tem as operações compromissadas que remuneram SELIC que cria ela vira taxa de referência para todo o sistema agora o custo do crédito é um pouco diferente o custo do crédito na verdade é o quanto o banco ele é composto por duas coisas um o quanto o banco paga para os seus depositantes o custo de captação e aí é uma média ponderada de várias coisas tem o depósito à vista que não remunera tem a poupança que remunera 70% de SELIC ou 6% ao ano mais TR quando a SELIC está acima de 8,5% tem os fundos aí tem milhões de produtos bancários os CDBs letras esses tem uma remuneração que tem alguma relação com a SELIC ou o CDI que é uma taxa muito próxima da SELIC e tem relação mas o custo de captação de um banco não é exatamente a SELIC e aí depende os bancos grandes de varejo tem um custo de captação menor porque eles tem muito correntista e conta corrente depósito à vista não se remunera os bancos menores até por serem menores acabam tendo que remunerar mais os seus clientes e em cima disso os bancos colocam um spread que acho que essa é a grande discussão sobre o custo de crédito o spread no ano passado segundo o dado do Banco Mundial foi 32,2% foi o segundo maior do mundo perdendo apenas para o Madagascar então o crédito no Brasil a gente costuma dizer que ele é caro seja porque a nossa taxa básica é alta mas tem que tomar cuidado porque a nossa taxa básica está na mínima histórica e continua sendo altíssimo o custo do crédito mas principalmente porque o spread bancário é muito alto e aí é importante a gente ter em mente isso daí para tentar descobrir o que faz esse spread ser alto mas antes de falar nisso acho que também vale a pena falar em duas coisas no nosso mercado de crédito que ajudam a entender um pouco a dinâmica dele porque muitas vezes acho isso é importante ter em primeiro lugar é uma diferença essencial entre crédito no segmento livre e direcionado no direcionado a forma de remuneração é tudo definido pelo estado então a gente tem no direcionado basicamente quatro tipos de crédito o primeiro deles é o seguinte 65% dos depósitos na caderneta de poupança devem ser direcionados para financiamento habitacional ou para crédito rural e aí como a taxa da caderneta de poupança ela é regulada os juros disso em geral são regulados a maioria desses empréstimos tem taxa de juros reguladas a gente tem também o microcrédito o microcrédito 2% dos depósitos à vista devem ser direcionados para o microcrédito no Brasil a taxa deles é bem mais alta tudo mais mas tem isso daí a gente tem também o BNDES falei que é crédito rural financiamento imobiliário microcrédito e o BNDES o sistema BNDES aí já é uma coisa gigantesca ele é muito grande ele tem várias fontes de captação fundo da marimercante até emite debênture e capta no exterior mas as duas principais são o 40% dos recursos do PIS-PASEP isso está na constituição na reforma da previdência tentaram suprimir isso daí não conseguiram vai cair para 28% acho que isso não deveria ter mudado na reforma da previdência acredito que é importante repensar toda a questão do crédito direcionado no Brasil mas não no debate sobre reforma da previdência acho que isso demanda um outro debate mais qualificado e que trate exclusivamente desse tema e os aportes do Tesouro Nacional que já foram em torno de mais de 500 bilhões de reais hoje estão em 300 bilhões de reais o governo está tentando antecipar isso daí muitas vezes acaba brigando com o BNDES enfim mas é isso daí são basicamente hoje tem fundo da Maria Mercante tem um monte de fundo mas o mais importante são os recursos do FAT que é o PIS-PASEP e os aportes do Tesouro Nacional esse crédito direcionado ele representa mais ou menos 45% do estoque de crédito a taxa de juros média dele é pouco mais que 8% e a inadimplência dele é um pouco maior que 2% era 1% antes da crise como ele trabalha com uma margem bem pequenininha 8% ao ano de taxas 2% é muito para ele mas foi na crise a margem líquida dele se pegar um histórico ou seja o quanto o banco cobra de juros menos o que ele remunera os depósitos menos o que ele perde com inadimplência é muito próxima de zero é bem pouquinho e a gente tem o segmento livre o segmento livre a taxa de juros para a pessoa jurídica em média de 20% ao ano para a pessoa física em média 53% ao ano e a inadimplência quase 4% ela caiu bastante nos últimos anos ela teve uma alta no começo da crise e depois começou a cair o segmento livre por exemplo financiamento de veículos capital de giro cartão de crédito cheque especial conta garantida enfim é muito mais a quantidade de produtos que se tem no segmento livre é muito variada hoje eu tenho estudo do banco central fala que tem um pouco de efeito meia entrada ou seja mais ou menos metade do crédito é com taxa direcionada captação direcionada isso acaba aumentando o custo do crédito no segmento livre o banco vai tentar compensar isso daí no segmento livre é claro também que seria muito simplista acreditar em acabar com o crédito direcionado imagina um país que não tenha financiamento habitacional mas em todo modo eu acho que isso tem que ser levado em conta quando eu falei que eu acredito que deva ser repensado o nosso modelo de direcionamento de crédito isso tem que ser levado em conta que tem esse efeito mesmo uma parte importante dos depósitos bancários é direcionado para crédito uma questão importante que aí a gente antes de eu entrar na decomposição do spread e dar ideias do que eu defendo que poderia ser feito para reduzir é tratar das reformas do crédito que foram feitas entre 2003 e 2005 e por que isso daí porque eu acho que elas foram em uma direção muito boa e elas deveriam ser retomadas a primeira reforma importante foi a lei do crédito consignado de 2003 e que é principalmente para pessoas que recebem recursos do INSS e para servidores públicos mas tem também consignado para servidor privado a vantagem principal é reduz muito o custo da inadimplência porque é desconto em folha e com isso o banco cobra taxa menor alguns o INSS limita a taxa tudo mais mas é uma questão contratual o banco opta ou não ele não é obrigado a ter empréstimo consignado outra importante foi uma lei que mudou toda a questão da alienação fiduciária de garantia de imóveis e bens duráveis ficou muito mais fácil na verdade hoje na grande maioria desses empréstimos o banco é o proprietário desses bens e ele consegue retomar muito mais fácil antes dessa lei por exemplo o crédito imobiliário era 2% do PIB os bancos preferiam não direcionar tinha também o direcionamento de cadeirinha de poupança para imobiliário os bancos preferiam deixar o dinheiro no banco central pagar multa para o banco central aplicar no crédito imobiliário porque o custo da inadimplência era muito alto e isso fez com que deslanchasse hoje o imobiliário é quase 10% do PIB é baixo na comparação internacional mas é formidável perto dos 2% do PIB que entuplicou como proporção do PIB e a nova lei de falências que colocou um regime falimentar mais ágil e que aumentou a recuperação de crédito segundo aquele relatório do Banco Mundial chamado In Business por exemplo antes dessa lei de falências se levava em média 10 anos para recuperar 1, 2% do crédito ela reduziu para 4 anos e se recupera antes da crise 1 quarto agora menos agora menos de 20% por causa da crise a crise diminuiu o percentual de crédito recuperado mas mesmo assim melhorou muito em relação ao que tinha ainda assim a gente está muito mal na comparação internacional não dá para a gente também comemorar muito de todo modo essas reformas fizeram assim elas fizeram promoveram uma importante redução do spread ele era 40 e poucos por cento agora está em 30 antes da crise chegou em 20 e poucos e aumentaram dobraram o crédito com relação ao PIB ele era 25% do PIB foi para mais de 50% do PIB em 2014 antes da crise então reduziram muito o spread aumentaram a oferta de crédito foram reformas bem importantes o problema é que a gente não continuou fazendo reformas nesse sentido e como que é a decomposição do spread bancário no último relatório de economia bancária o Banco Central estimou que 37% é custo de inadimplência ou seja inadimplência é o componente mais importante do spread seguido de despesa administrativa que é 27% despesas com tributos tem alguns tributos no crédito e fundo garantidor de crédito de 20% e o lucro da instituição quase 15% do spread agora a gente vai tratar de elemento a elemento e o que a gente pode fazer para melhorar o spread para diminuir o peso desse elemento a inadimplência brasileira está em torno de 3% como eu te falei 2% no direcionado 4% no livre está um pouquinho maior que o nível pré-crise mas não é chega a ser um escândalo ela é maior que um monte de países do G20 mas assim ela não é uma aberração mundial como o nosso spread está interessante aí você fala assim bom, mas a inadimplência não é tão alta na comparação internacional e a inadimplência é a principal componente do spread por que o spread é tão alto? porque tem uma coisa aqui no Brasil o problema não é tanto o nível da inadimplência mas a dificuldade de recuperação de crédito então ainda é muito caro muito lento se recuperar crédito a gente não não tem um nível de inadimplência que destoa tanto da média mundial mas uma vez que a pessoa fica inadimplência ela custa muito para a instituição financeira aí claro tem de um lado medidas que ajudem a executar garantias tem estudo também no último relatório de economia bancária do Banco Central mostra assim quanto melhor a garantia menor a taxa de juros é importante isso daí e também o cadastro positivo que no Brasil foi a lei de 2011 não pegou mas ainda não pegou mas também não é nenhuma panaceia acho que a questão principal é executar é melhorar a execução de crédito essa questão da execução na verdade é um gargalo generalizado no Brasil se a gente olhar no debate da previdência também tem isso a dívida ativa que não recupera a execução no Brasil é muito lenta e não é só para garantia bancária é para tudo ele é o grande gargalo do judiciário bom também tem uma questão na questão da inadimplência que é o seguinte hoje para as famílias brasileiras o nível de dívida também não é tão muito alto mas a carga de juros é muito alta como o spread alto é muito caro isso acaba impulsionando a inadimplência teve na época da eleição alguns candidatos ficou mais famoso foi o Ciro mas tinha no Atari tinha no Boulos enfim uma ideia de renegociar a dívida isso eu acho que é importante é bem positivo mas tem que tomar cuidado porque a renegociação ela é uma ela é importante para boa parte dos consumidores mas a gente tem hoje mais ou menos assim o índice de inadimplência da renegociação quando não é feita por empréstimo consignado é 15% que é altíssimo e no último relatório de economia bancária do Banco Central é cerca de metade das famílias que a venda de implante depois então é importante mas tem que tomar cuidado fazer com alguma prudência tem algumas medidas interessantes também para reduzir esse custo que é por exemplo quando o Banco Central isso em 2017 limitou o rotativo do cartão de crédito a cada a 30 dias porque antes as pessoas ficavam pagando o mínimo da fatura de repente aquilo virava uma bola de neve aí o Conselho Monetário soltou uma resolução que limitou a 30 dias aquilo o resultado foi que as pessoas passaram a pagar mais à vista elas viram o tamanho do problema e tudo mais e a taxa de juros do rotativo ela caiu de 484% para 294% então é uma queda muito grande e a inadimplência caiu um pouquinho até mas ficou mais ou menos no mesmo nível foi bem interessante isso leva talvez para o cheque especial faça sentido ter uma ação assim porque não faz sentido alguém entrar nesse tipo de crédito e ficar reiterado às vezes faz sentido por um, dois dias uns dez dias mas se a pessoa está usando esse financiamento para a despesa corrente de maneira sistemática tem alguma coisa errada aí não é o mais indicado para ela então é o tipo de atuação que é importante se fazer o custo administrativo como componente do spread ele é importante mas muito dele também é ineficiência de custo Brasil a gente tem todos os setores são ineficientes claro que o regulador pode dar um impulso em algum pontual para melhorar algumas coisas por exemplo os bancos hoje tem diferentes terminais de autoatendimento e isso é um custo muitas vezes eles replicam a estrutura todos os bancos a gente olha lá um de todos os principais bancos com terminal de atendimento um do lado do outro o regulador poderia obrigar o compartilhamento sabe aquele banco 24 horas obrigar que todo mundo compartilhe além de tudo também teria uma questão importante concorrencial as instituições de menor porte ficariam mais competitivas a outra questão é o custo do tributo o fundo garantidor do crédito não tem muito sentido não se ter esse fundo garantidor mas uma parte dos depósitos vão para esse fundo ele é importante mas de todo modo PIS, COFINS e OEF chegam a quase 5% do custo do crédito e isso é embutido a única vez que eu vi alguém tratar disso foi a proposta já era proposta do presidenciável do PT no ano passado que era reduzir esses tributos vinculando a uma redução no spread isso é é um componente irrelevante do spread novamente esquece do FGC isso é importante tem que manter sobre a margem dos bancos essa é bem interessante porque assim o interessante dos bancos brasileiros se a gente olhar eles até lucram um pouquinho acima da média mas não é uma coisa que destoa tanto dos outros bancos uma questão bastante atípica dos nossos bancos é o seguinte durante uma crise pesada como a gente teve em 2015 e 2016 os bancos continuaram lucrando nos outros países o que costumava ocorrer que os bancos também tinham um pouco de prejuízo aqui isso não aconteceu a gente tem um sistema bancário muito concentrado mas tem países de spread bancário alto como Austrália Canadá França Holanda e Suécia que também tem um sistema concentrado como o nosso e não tem um spread bancário tão alto de todo modo nessa parte do lucro bancário da concentração eu vejo três formas de se agir a primeira dela é abrindo espaço para participantes menores que ocupam uma posição não dominante no mercado mas que acabam influenciando os maiores como cooperativa de crédito e mais recentemente as fintechs de crédito até agora só tem duas autorizadas no Banco Central mas de todo modo é importante que o regulador esteja de olho nisso e incentivando porque são agentes que chegam e acabam trazendo um crédito um pouco mais barato outra questão importante de atuação do Banco Central como autoridade concorrencial depois de uma briga entre Banco Central e Cade ficou definido que os dois órgãos tem a competência para lidar com atos de concentração no sistema financeiro eles se coordenaram por exemplo na questão da aquisição da XP pelo Itaú o Cade permitiu colocou algumas condicionalidades o Banco Central vetou o Banco Central adotou um voto dissidente do Cade e vetou isso daí não é para a área do crédito mas mostra um pouco como pode ser uma atuação de um regulador barrando atos de concentração que ele veja como problema e uma outra questão que a cerveja fala pouco é mudar criar um novo regime de resolução no sistema financeiro hoje um grande problema que a gente tem a LRF criou uma série de restrições o redescontro do Banco Central pode ser de até 360 dias não pode ser maior que isso não tem muito instrumento para o Banco Central atuar como emprestador de última instância então tem um projeto de lei isso na época do que o Willen era presidente do Banco Central isso acabou não indo para frente mas ele seria importante porque numa crise hoje o que acontece é que a concentração acaba sendo uma forma de superar a crise de uma instituição financeira uma instituição maior compra ou adquirir uma participação societária porque a instituição menor está mal das pernas então seria interessante isso daí porque daria mais o Banco Central poderia por exemplo intervir na instituição o tesouro entra com dinheiro se torna acionista como aconteceu nos Estados Unidos e revende aquelas ações no momento que o mercado estiver mais tranquilo é uma atuação importante isso daí acho que está na agenda do Banco Central também e bom esse tudo que eu falei ficou uma digressão bem maior eu tenho um texto na Carta Capital que eu fiz no ano passado na época das eleições mas os dados não mudaram tanto eu te falei o dado mais atualizado ele tinha dado antigo que é sobre eu falava quais as propostas dos presidenciáveis para baratear o crédito está num blog chamado Conjunturando Hospedado Lá que tem esses dados toda essa discussão pergunta número 2 Bianchini ao longo dos últimos anos temos visto novas tecnologias e a implementação de formatos de criptografia serem aplicados no sistema financeiro tal implementação além de garantir a segurança de contratos e negócios também aginiza e barateia o custo operacional de empresas do setor financeiro nesse sentido o Banco Central do Brasil vem tomando medidas visando incentivar a criação de novas empresas financeiras pautadas por tecnologia as chamadas fintechs você pode nos dizer como a entrada dessas novas empresas e formatos de operação financeira podem melhorar a vida das pessoas e quais os eventuais riscos sobre as fintechs eu mencionei um pouco acredito que elas podem contribuir para reduzir o custo do crédito mesmo não ocupando uma posição dominante no mercado mas as fintechs são muito além de crédito elas podem elas tatuam no ramo de pagamentos algumas até pagamentos internacionais câmbio investimentos seguros negociação de dívidas e até o blockchain que é o mais famoso em geral as pessoas quando pensam em fintech elas pensam em blockchain bom a gente tem qual o principal ganho que elas podem trazer por exemplo crédito eu sou um tanto quanto cético por exemplo das fintechs atenderem aqueles agentes que estão na melhor posição no mercado de crédito ou seja as empresas prime as pessoas que tem garantias sólidas para dar conseguem tomar crédito essas já estão bem atendidas pelo sistema financeiro atual por outro lado tem segmentos de pessoa que não tem tanta capacidade ou seja empresas de menor porte e tudo mais que acabam entrando no bolo geral então se alguém usa tecnologia consegue fazer uma análise de crédito mais apurada e tem esse potencial de melhorar a oferta de crédito para esses segmentos que hoje pagam um spread caríssimo no caso também tem uma questão de inclusão financeira a gente está vendo algumas contas lá nem todo brasileiro é bancarizado não tem banco em todas as cidades mas quase todo brasileiro tem celular então elas podem permitir que as pessoas tenham contas não é exatamente moeda é moeda eletrônica disciplinado por lei mas isso aumenta a inclusão financeira essas pessoas conseguem realizar seus pagamentos e tudo mais e claro no momento que tem uma opção de se fazer uma fintech é que a tendência é que os bancos se movam para oferecer esse serviço para hoje quem eles não estão olhando tem fintech de seguro de investimento muitas vezes para as pessoas físicas é difícil comparar produto tem tanto produto uma diversidade tão grande um cidadão comum às vezes se perde nisso daí acaba não tomando as melhores decisões então uma fintech com um modelo bem feito de negócio consegue fazer com que as pessoas adquiram produtos mais adequados às suas necessidades enfim os usos são o blockchain se discute ainda acho que é uma tecnologia que ainda precisa amadurecer muito mas ela tem potencial de trazer de facilitar dizem muito para cartório por exemplo para base de dados tudo mais ainda que para pagamentos ainda não surgiu nenhum blockchain que seja fantástico todos eles tem problemas sérios de escalabilidade consumo de energia os melhorzinhos tem intermediários financeiros também não diferem tanto do sistema financeiro tradicional e aí nesse sentido é importante fomentar que entre essas pessoas novas mas elas trazem risco a gente tem já uns casos por exemplo de um landing club nos Estados Unidos o Trust Buddy na Suécia e uma Exuba na China que tinham esquemas fraudulentos então elas falavam que faziam uma coisa essa da China era um esquema Ponzi de endividamento então tem que tomar cuidado também porque bem ou mal o banco o banco já se sabe o que um banco faz já tem uma fiscalização sólida e tudo mais no caso de uma fintech como é um ramo novo os reguladores ainda estão aprendendo e aí tem um problema se ele faz uma regulação muito leve a regulação não serve para nada os riscos continuam e a gente vai ver esses escândalos que já ocorreram com fintech se acontecerem outras vezes se a regulação é muito pesada aí corre o risco de inviabilizar o modelo de negócio delas então os reguladores não é só no Brasil ainda estão apanhando muito com isso daí estão tentando entender acertar o nível de regulação mas de todo modo eu consigo ver ganhos importantes para mercado de crédito investimentos seguros pagamentos internacionais que ainda são muito caros enfim então acho que ainda é bastante promissor acho que os reguladores tem que estar atentos para esse tipo de inovação pergunta número 3 ao longo das últimas eleições e durante uma parte significante dos debates sobre as reformas no congresso o sistema financeiro brasileiro foi elencado como um vilão pela oposição os argumentos não variavam muito altos dividendos juros da dívida pública tomando conta do orçamento spread bancário enfim do seu ponto de vista qual é o papel do sistema financeiro no ordenamento social e econômico e como essas críticas se encaixam bom sobre a pergunta sobre a pergunta 3 como a gente falado no item 1 o sistema financeiro essa função do financiamento para empresas e famílias é super importante e claro também tem para os governos o governo que não consegue se financiar internamente acaba tomando muito empréstimo externo e no momento que vem uma desvalorização cambial a dívida pública explode então é um problema sério é importante ter um mercado interno mercado financeiro interno bem desenvolvido para que não só empresas e famílias se endividem mas o estado também agora essa visão de sistema financeiro como vilão eu acho que ela é bem antiga a gente tem assim mesmo antes da crise tinha uma propaganda do Unibanco que era nem parece banco que mostrava bem como as pessoas o sentimento do cidadão médio negativo em relação a uma instituição financeira e na crise isso foi muito potencializado porque a crise teve origem no sistema financeiro muitos muitos problemas muitos erros imprudências de estratégias das instituições financeiras que acabou afetando a economia real então alguns governos ficarem solventes diversas pessoas perderam emprego e aí a pessoa perde a casa para o banco enfim eu consigo entender e o banco tendo operações de salvamento bilionárias então enquanto o contribuinte ele estava perdendo emprego perdendo renda perdendo bem para o banco o banco estava sendo salvo claro no momento que uma crise sistêmica daquela ordem muitas vezes não salvar a instituição financeira é pior do que salvar mas eu consigo entender essa indignação das pessoas e tem caso realmente foi muito complicado a IG por exemplo foi salva pelo tesouro americano e queria distribuir dividendo mas calma você nem pagou o dinheiro que você recebeu você quer distribuir dividendo nesse sentido eu acho importante no pós-crise teve toda uma rediscussão sobre as leis que regulamentam a resolução de instituições financeiras a ideia hoje é se a instituição está mal das pernas o acionista tem que pagar a empresa tem que ser preservada mas o acionista tem que pagar e uma das questões é recebeu dinheiro público primeiro dinheiro público vai ser a última instância segundo recebeu dinheiro público acabou enquanto não quitar não distribui dividendo e eventualmente até pé os acionistas perdem o tesouro acaba se tornando acionista e diminui o poder dos acionistas vigentes depois que a empresa se recuperar o tesouro aliena aquelas ações esse é o primeiro ponto a instituição que fez besteira ela tem que realmente ela não deveria poder distribuir dividendo e tudo mais no Brasil na gestão do Ilan o Banco Central o CVM enfim os reguladores em conjunto prepararam um projeto de lei complementar que acabou não sendo votado mas seria muito importante aprovar isso daí porque ele dá novos mecanismos e muito mais transparentes para a atuação dos reguladores e claro regulamentando melhor essas operações de salvamento sobre os juros da dívida pública bom primeiro lugar é importante a gente fazer eu sei que tem é muito popular a visão da auditoria cidadã aquele gráfico de pizza de que 40% do orçamento federal é para pagar juros da dívida o dado não é falso não é mentiroso mas ele é mostrado de uma maneira sensacionalista e compara o que não tem que ser comparado se a gente usar a mesma metodologia deles para as receitas a gente vai encontrar que 40% das receitas da União são financeiras é muito mais complexo do que o que eles querem dizer ou seja se parar de pagar a dívida eu corto a pizza da despesa pela metade e corto da receita pela metade então não é bem assim do jeito que eles estão falando e isso para não entrar na questão jurídica que as irregularidades que eles apontam são cobrança de juros compostos dívida adquirida em governos ilegítimos o fundamento deles para a auditoria é uma é um artigo das ADCTs que tratava de auditoria da dívida externa no contexto da dívida da crise da dívida dos anos 80 então fundamentação jurídica acho que até pior que econômica mas de fato é a nossa carga de juros a carga de juros que o Estado brasileiro paga é altíssima a carga de juros é importante a gente ter em mente que não é só a Selic porque tem títulos indexados a Selic ou tem as operações compromissadas que são feitas com vários títulos mas o custo dela é Selic mas também tem títulos prefixados cuja taxa de juros é definida no momento da emissão de acordo com condições de mercado e títulos indexados a índices de preço e aí vai depender da inflação então não é tão simples abaixa a Selic que baixa toda a taxa de juros isso vamos dizer que inflação não fosse a prioridade não é tão simples dependendo de como estiverem as expectativas de inflação uma queda da Selic pode aumentar o custo desses outros títulos e isso vai gerar um problema para o setor público então é problemático não dá para a gente também ser tão tão simplista mas de todo modo é fato a Selic que é a taxa básica que tem uma importância fundamental na curva de juros desses outros títulos é historicamente uma das maiores taxas básicas do mundo então a gente tem que esse é um problema sério já foi bem pior em 98 99 2001 2002 a nossa dívida pública era praticamente toda indexada a Selic e dólar então quando vinha alta do dólar dava um problema porque o título indexado ao dólar ficava caro o título indexado a Selic como alta do dólar para tentar segurar um pouco dos dólares aqui o Banco Central subia juros também aumentava esse problema melhorou muito a estrutura de dívida melhorou muito mas e naquelas crises a carga de juros ia para níveis estratosféricos muito maior que agora mas de todo modo é fato a carga de juros da dívida pública brasileira que está em torno de 5% do PIB chegou a acho que 8 9% em 2015 e 2016 ela é muito alta ela realmente teria que ser ela é desproporcional para o que a gente vê no mundo sobre o debate do spread bancário como eu já promovi no primeiro item eu deixo essa pergunta considero respondida no primeiro item mas é isso acho que agora essa questão de reduzir a dívida a carga de juros é mais complexa porque ela entra em questões como reduzir a inflação de maneira mais persistente com maior credibilidade ela entra em reformas que eu vi que você perguntou depois como a autonomia do Banco Central entra em questões como aprimorar o regime de meta de inflação que hoje a gente tem um foco no ano calendário que não tem muito sentido a inflação pode ficar acima da meta todo ano mas o que importa é dezembro e muitas vezes será que faz sentido o Banco Central perseguir a meta para dezembro às vezes não vale a pena ter um horizonte maior como é em outros países também que adotam regimes de maneira séria tem alguns aprimoramentos pontuais e claro se a questão uma das causas dos juros altos é a inflação reduzir o nível de indexação da economia brasileira tem uma parte da indexação que decorre do mercado porque a inflação tem um histórico de ser alto e tem outra parte que decorre do sistema legal se a gente olhar o código civil várias leis elas tem muita coisa de indexação então é reduzir essa indexação legal ao mínimo quando não tiver mesmo sentido não ter a indexação Pergunta número 4 O Banco Central exerce um papel muito importante assegurando a estabilidade do poder de compra da moeda e zelando pela estabilidade financeira do país Outro sim a instituição ainda é submissa ao Ministério da Economia bem como eventuais políticas de governo Nisso há o projeto Lei Complementar número 124 de 2019 que busca instituir a lei de responsabilidade monetária definindo os objetivos do Banco Central do Brasil e dispondo sobre sua autonomia técnica operacional administrativa e financeira O que você acha desse projeto? Bem como da proposta de independência da instituição há pontos favoráveis na manutenção do Banco Central dentro da estrutura ministerial e uma agenda de governo? Bom, quanto a questão 4 sobre a autonomia de Banco Central acho que tem três questões importantes a primeira qual seria a ideia de autonomia? Todos os projetos de lei que eu tomei conhecimento inclusive esse do governo a ideia de autonomia é que alguém externo do Banco Central defina as metas e o Banco Central tem autonomia para executar isso eu sou favorável eu seria contra por exemplo um projeto de independência no qual o Banco Central fosse independente para definir as próprias metas e executar as próprias metas acho que criaria uma inadequação até do ponto de vista de governança acho que faria mais sentido alguém externo ao Banco Central definir a meta para ele para o banco correr atrás dessa meta uma segunda questão são as dimensões da autonomia porque a gente o projeto fala sobre autonomia técnica operacional administrativa e financeira assim a técnica já tem desde a lei de 98 no qual todos os cargos abaixo de diretor só podem ser ocupados por servidor de carreira isso já existe está garantido em lei e tudo mais operacional a gente tem de fato mas não de júri o Banco Central tem uma relativa autonomia mas o nosso debate ele é muito centrado na questão dos mandatos fixos para presidente e diretores do Banco Central que isso a gente não tem ironicamente desde 99 a gente tem uma estabilidade muito grande de presidentes do Banco Central e de diretores então se a gente olhar Fernando Henrique II teve uns dias do Francisco Lopes e depois foi o Armínio Fraga até o final do governo governo Lula oito anos com Henrique Meirelles Dilma todo o governo dela com o Tombini Temer todo o governo dele com o Ilan foi muito estável a ideia seria tirar isso que virou uma prática que ocorreu e colocar em lei esses cargos continuariam como hoje sendo indicados pelo presidente quem aprova é o Senado a diferença é que hoje o presidente pode demitir quando ele quiser ele só poderia demitir se presidente e diretores não cumprissem o mandato ou claro acabou o mandato aí beleza não precisa reconduzir ao cargo até pode uma vez mas não não é obrigatório essa é uma parte bem interessante porque dá um poder a pessoa não fica sujeita a calendário eleitoral ele tem lá o mandato dele naquele tempo ele vai fazer o que ele acha que de acordo com a meta que foi estipulada para ele sem interferências e tem uma última dimensão que é assim é autônomo para quê e aí tem duas visões antagônicas no debate brasileiro e eu discordo das duas a primeira visão que eu acho que é dominante principalmente aí é mais a direita mesmo é a gente que defende bom o banco central tem que ser autônomo para executar uma única uma única meta e é controle de preços eu sou contra pelo seguinte acho que se a gente tiver uma crise sistêmica realmente grave o controle de preços ele fica secundário a estabilidade do sistema financeiro é um objetivo essencial de um banco central e não dá para ter não é porque a lei vai colocar que o objetivo é só assegurar preços que não é e poderia criar problema imagina uma crise o presidente do banco central para se manter no cargo começa a olhar só para a inflação e deixa o sistema financeiro quebrar não tem sentido isso daí então acho importante a gente ter essas duas dimensões uma estabilidade do poder de compra da moeda outra estabilidade do sistema financeiro é interessante que o projeto de lei veio com essas duas dimensões sou super favorável achei bem legal uma outra visão essa é mais comum na esquerda defende que o banco central seja tem um duplo mandato é interessante porque assim quem defende isso também tem uma certa incoerência porque quando se fala em mandato a ideia me vem junto com autonomia mas eles não é uma visão que não defende autonomia mas que é duplo mandato então na verdade eu não sei muito bem o que se quer mas a ideia é que o banco central possa assim como o FED perseguir metas de inflação e de emprego fantástico só tem um problema o Brasil não é Estados Unidos adoraria ter todo o poder de fogo que o FED tem mas a gente tem uma moeda uma moeda fraca uma moeda emergente uma série de problemas nossa moeda não é conversível e tal acho que é irreal querer colocar isso daí se a gente conseguir ter inflação baixa estabilidade sistêmica já acho que está de bom tamanho historicamente já é muita coisa para a gente ter essas duas coisas então nesse sentido acho que está bem ok o projeto então até agora só elogiei acho que tem tem mais outras coisas a salvaguarda para servidor que é importante principalmente quando o servidor atua em insolvência de instituição tudo mais agora eu vejo um problema sério no arcabouço regulatório que não é exatamente não é o projeto de lei de autonomia que criou o problema mas é uma questão da governança do sistema financeiro nacional quando o Banco Central foi criado pela lei 4595 o órgão de cúpula do sistema financeiro é o Conselho Monetário Nacional ele muitas vezes traça diretrizes gerais que o Banco Central vai ter que seguir ele era composto por um monte de gente ele tinha uma composição setorial bem variada até chamavam de câmara setorial da moeda tudo mais mas a ideia é que numa democracia eu acho importante a discussão sobre as macro metas tem que ser mesmo representativa pior e chato tem conflito nessas decisões e tudo mais tem que ser assim mesmo qual que é o problema como esse Conselho Monetário tem competências regulatórias diversas isso dava um certo imobilismo para o Conselho Monetário que não conseguia tomar decisão não dá agilidade e tem decisão de conjuntura que precisa ser rápida não dá para você ficar deliberando com um monte de gente até o Banco Central o Conselho Monetário tomar uma decisão a Cris já vê aquilo que se discutiu já não vale mais nada a lei do plano real solucionou esse problema substituindo a composição do Conselho Monetário Nacional pelo presidente do Banco Central ministro da fazenda ministro do planejamento isso deu uma agilidade e tudo mais tem um problema sério que é de uma questão jurídica de constitucionalidade o artigo 192 da constituição determina que lei de organização do sistema financeiro seja complementar para mim nada assim se tem assunto que é de organização do sistema financeiro é como vai ser o órgão de cúpula desse órgão a lei do plano real é uma lei ordinária convertida de medida provisória então para mim é totalmente inconstitucional essa mudança até acho que no mérito ela foi positiva mas acho que ela tem esse vício de origem que me incomoda bastante eu sou bastante preocupado com segurança jurídica eu não vejo segurança jurídica nenhuma nisso com uma medida provisória revogando uma lei recepcionada como complementar mas vai mais além disso o Conselho Monetário por exemplo é quem define a meta de inflação isso porque tem um decreto de 99 que determina isso qual que é a questão quando veio a reforma administrativa do começo do governo Bolsonaro vários ministérios entre eles fazenda e planejamento foram fundidos no Ministério da Economia e hoje no Conselho Monetário qual que é a composição? o presidente do Banco Central o ministro da Economia e o secretário de Planejamento que é subordinado ao ministro da Economia então na prática em questões muito relevantes na verdade assim o ministro da Economia ele tem peso dois porque é ilusão achar que um subordinado a ele vai ter a independência para ir contra o ministro da Economia então isso cria um problema sério porque no projeto de autonomia para o presidente do Banco Central ser demitido presidente de diretores é com pedido do 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 Conselho Monetário ou seja como o Conselho Monetário o ministro da Economia tem peso dois basicamente ele ganhou o poder de derrubar o presidente do Banco Central então nessa composição de Conselho Monetário ficou muito ruim esse projeto isso precisaria ser repensado acho que não tem muito sentido ser como é agora te digo uma coisa tem um artigo que eu publiquei em 2014 2015 comentando sobre isso o que eu defendo na verdade é que a gente tem uma cisão do Conselho Monetário aquela parte regulatória que precisa de agilidade e tudo mais tem que manter como está pouca gente e tudo mais aquela parte que define macro-metas de política monetária entre elas a meta de inflação eu acredito que tenha que ser tenha que estar num órgão mais representativo quem vai definir qual é a meta qual é o horizonte para se atingir e tudo mais e aí claro aí eu acho que ela precisaria abarcar mais interesse do que tem até acho irônico que na ditadura a gente tinha um Conselho Monetário muito representativo e na democracia a gente tem um Conselho Monetário que não é nada representativo dessas ironias e colocado de maneira que na minha opinião é inconstitucional então acho que a gente precisaria melhorar essa governança da cúpula do sistema financeiro mas o projeto em si eu não acho ruim não acho ele bem bom acho que ele traz um avanço dá maior credibilidade para a política monetária barateia e tudo mais mas criou digamos assim ele dada a nova estrutura do Ministério da Economia e do Conselho Monetário Nacional me incomoda um pouco que no fundo entre uma briga entre o Ministro da Economia e o Presidente do Banco Central o Ministro da Economia tem o poder de iniciar o processo derrubado do Presidente do Banco Central essa é a minha crítica ao projeto de lei Pergunta número 5 Como podemos ver nosso sistema financeiro está longe de ser perfeito e propostas de reformas e introdução de novos mecanismos diretos ou indiretos são uma constante Outro sim algumas das propostas adotadas por determinados grupos de nossa sociedade não mostram um grau aceitável de integridade ou mesmo competência técnica Recentemente tem ganhado espaço nas mídias sociais a adoção de um novo modelo monetário para contrapor a condição fiscal do Estado no caso a teoria moderna da moeda Essa medida tem sido promovida por determinados grupos políticos que nos força a levar em consideração a proposta independente da assertividade do seu arranjo teórico Você pode nos dar um panorama sobre o que seria a TNM e qual a sua relevância na academia e na política pública contemporânea? Essa é a versão editada da teoria monetária moderna a MMT que tem ficado famosa em rede social O primeiro ponto que eu falo é esquece a discussão de rede social ela é de baixíssimo nível a maioria das pessoas não leu nada procura os textos do Lara Resende no Valor Econômico alguns papers do Randall Ray esse dá para encontrar na internet eu já encontrei ou do Franklin Serrano da UFRJ acho que está de bom tamanho a ideia básica deles bom os economistas tem várias teorias sobre o que seria moeda sobre o quão neutra é a moeda se a moeda é neutra ou não se ela é neutra no longo prazo a MMT obviamente parte do pressuposto que a moeda não é neutra mas ela vai além ela fala a moeda é uma instituição estatal e como tal ela tem que ser compreendida por uma ótica jurídica e econômica institucional eu falo bom ela decorre de ela tem uma importância que é o Estado conseguir arrecadar e ter um monopólio de emissão da moeda são essas duas competências que são importantes para ele tanto aí o primeiro ponto é esquece de aplicar MMT para índice subnacional que no Brasil não tem capacidade de emitir moeda ou para economias dolarizadas que não tem na América Latina a gente teria Equador Panamá Porto Rico e El Salvador que não emitem própria moeda então não entrariam nessa lógica eu falo bom essas duas competências elas são indissociáveis mas é claro se a gente olhar a nossa constituição a gente encontra na União a capacidade de arrecadar a competência para arrecadar e para emitir moeda ter um monopólio mas há uma divisão jurídica de funções entre o Banco Central e o Tesouro e as várias os vários ordenamentos jurídicos vão criar restrições para que o Banco Central financie o Tesouro seria um jeito muito fácil de fazer despesa pública a ideia básica é assim olha quando se coloca moeda eu estou aumentando o poder de compra quando eu tributo eu estou diminuindo isso precisa ter alguma correspondência porque se não tiver correspondência eu vou ter problema vou ter uma pressão sobre a demanda bom e aí o que que tem essa a ideia básica que bom a maioria dos países insere na constituição essa restrição que o Banco Central não financia o Tesouro inclusive o Brasil alguns países e veja como isso também mostra que essa restrição não é uma restrição econômica absoluta criam normas que em exceção pode então por exemplo o Chile em caso de guerra o Banco Central pode financiar o Tesouro está na constituição chilena na constituição colombiana que também tem um Banco Central autônomo ela prevê que em situações excepcionais o Banco Central mediante consenso de todos os conselheiros o que equivale ao nosso copom poderia financiar o Tesouro Nacional não é um imperativo econômico não é uma restrição econômica absoluta isso daí e como que isso é operacionalizado quando o Tesouro faz despesa sai moeda da conta única do Tesouro que está no Banco Central para os bancos que tem conta no Banco Central são transferências interbancárias quando a gente paga tributo a gente paga via rede bancária o dinheiro entra na rede bancária e vai para a conta única dinheiro sendo criado e destruído a precedência que tem aqui no Brasil posso te assegurar trabalho no Banco Central tem norma que assegura que a conta no Banco Central não pode ficar negativa ou seja o Banco Central não pode financiar o Tesouro o Tesouro tem que procurar dinheiro lá fora seja via venda das suas propriedades ou emitindo títulos em mercado ou tributando mas ele tem que fazer isso daí a ideia deles é assim olha uma consequência muito importante é a gente ouve muito aquele argumento olha o Estado tem que fazer um ajuste fiscal porque vai faltar dinheiro vai faltar dinheiro como? se o Estado emite a própria moeda ele emite a moeda que ele paga é a União é tudo competência da União como vai faltar moeda? ele fala bom vai faltar moeda porque tem uma restrição constitucional que o Banco Central não pode financiar o Tesouro mas não existe uma restrição absoluta fática para isso é isso que eles estão querendo dizer então aí a gente já lembra o seguinte olha país onde o Tesouro não consegue se financiar internamente ou seja que não tem carga tributária não tem mercado interno de dívida a MMT também não vai se aplicar é o caso da Venezuela Venezuela não tem nunca teve base tributária não tem mercado de dívida interna o país está quebrado está numa crise uma depressão econômica fortíssima com hiperinflação mas por outras razões não é porque ele aplicou o receituário da MMT até fiz um texto sobre isso na carta capital no conjunturando que chama tragédia econômica venezuelana lá tem muito mais relação com manipulação de câmbio usar receita de petróleo para financiar calendário eleitoral enfim do que exatamente uma questão de um país que eventualmente teria aplicado a MMT e a ideia deles o que eles trazem para o debate bom eles mostram que algumas das dessas limitações elas têm uma racionalidade elas fazem sentido para a maior parte do tempo mas elas não são sempre funcionais né alguns países como Chile e Colômbia como eu falei eles reconhecem isso que não é sempre funcional outros criam uma limitação absoluta então acho que importante a reflexão que eles trazem para mim é o seguinte será que nós temos uma restrição jurídica ou econômica para que alguma coisa aconteça será que essa norma que a gente está falando ela é funcional para o momento atual ou ela é só na verdade uma autoproteção para o futuro né Brasil atual a gente está com inflação baixa e ato do produto altíssimo desemprego alto ociocidade de fatores por que o Banco Central não poderia financiar o Tesouro claro você pode falar bom vai criar um precedente péssimo porque vai que faz uma vez e aí quando recuperar o hiato de produto vai ter gente falando ah está com falta de demanda você pode falar bom pode ser que faça agora e isso não tem como parar depois né porque você vai criar despesas permanentes né por exemplo vai dar aumento para aposentado para servidor público e não tem como reduzir depois e aí criou um problema de custeio para o Tesouro aí depois ele vai ter que se endividar mais enfim tem N racionalidades para para continuar tendo essa regra mas ela não é uma regra absoluta faz sentido se pensar até que ponto ela né não é cláusula pétrea da constituição tudo mais faz até que ponto faz sentido manter isso daí tá é claro é o último aviso que eu dou quando vai ser discutir MMT tem é uma discussão as pessoas tendem a vulgarizar muito o debate eu já vi gente falando ah bom como o estado brasileiro emite é emite a própria moeda tudo mais não precisa fazer reforma da previdência falou que salto é esse que você deu primeiro que assim se fosse um problema só conjuntural de previdência decorrente de aumento de desemprego tudo mais faria algum sentido essa observação só que a nossa previdência ela tem um descompasso entre receita e despesa estrutural e que tende a piorar ao longo do tempo e eu não vejo uma compatibilidade disso com a MMT falar assim bom vamos fazer um déficit fiscal estrutural e crescente eu não vejo isso daí não é uma decorrência lógica da MMT ou mesmo que a gente admitisse isso a gente tem que lembrar que a nossa previdência ela é regressiva ela principalmente nos benefícios para servidores públicos mas o regime geral urbano também é super regressivo quem tem renda mais alta se aposenta mais cedo então mesmo supondo que não tivesse um problema um problema fiscal nossa previdência tem uma questão distributiva que precisa ser enfrentada e aí paro por aqui porque eu acho que essa reforma da previdência que a gente tem ela não enfrenta vários problemas ela não enfrenta para militar tudo mais mas quem fala que não tem que reformar parece que também esqueceu desses problemas tanto quanto quem defende a reforma mas acho que é isso essa versão editada acho que fica melhor melhorzinho para colocar muito bom Bianchini muito obrigado pela sua participação nesse bloco possivelmente quando tiver outro tema que você possa comentar e tirar nossas dúvidas com certeza você será muito bem vindo aqui muito obrigado mesmo Júlio e Débora querem comentar alguma coisa sobre essa aula que nós tivemos aqui sobre cena financeira brasileira enfim ah só que foi uma explicação excelente e monetária assim para um assunto bem complicado e complexo porque a gente está falando de uma coisa que é um pouco abstrata que é moeda mas achei sensacional então o posicionamento do Bianchini realmente é algo para o qual eu sou favorável acho que o pensamento dele é um exemplo de sobriedade mesmo as críticas que ele consegue fazer são críticas construtivas e adequadas para o nosso ordenamento hoje queria agradecer a participação dele queria agradecer a ele ter desempenhado essa ter aceitado colaborar com o nosso projeto bom tem gente que não gosta mas a gente até que é chegado numas rapidinhas bom vamos então encerrar o nosso podcast nosso último bloco as rapidinhas notícias comentadas de um panorama mais geral não teremos o bloco do nosso orangotango nosso macaquinho economista ele está doente enfim quem sabe no próximo ele volta não é mesmo? ah sim nossas melhoras para o Alex caralho a gente está torcendo por você e Julio Julio também está doente então melhora para os dois né melhora para os dois e melhora para os dois para o nosso macaquinho orangotango rapidinha número 1 Bolsonaro defende carona aparente em voo da Fábio vou negar helicóptero e mandar de carro helicóptero foi usado para transportar parentes ao casamento de seu filho Eduardo Bolsonaro olha que absurdo Debra você quer nos agradecer com a sua opinião eu acho que minha opinião não é publicável no podcast é uma boa opinião é uma boa opinião vixe pesada então rapidinho número 2 reforma tributária será mais difícil que a da previdência será? eu duvido hein eu acho que a reforma previdência é bem mais impopular que a tributária todo mundo sente os impostos pesando no bolso eu acho que vai ser tranquilo dialogar com a população na real o problema não é isso é porque não vai diminuir a capital do imposto então dá na mesma a grande diferença é simplificar os impostos e isso vai requerer uma negociação muito forte com os estados porque vai mexer em imposto deve mexer em imposto estadual e municipal também e aí particular com 4 mil e tantos municípios e 26 estados é complicado acho que é por isso que acho difícil aí outro ponto também que tem que ver a predominância e a participação política de cada estado por exemplo só um município de São Paulo tem mais influência ou impacto que um estado no nordeste então ficar discutindo a reforma da previdência realmente vai ficar complicado porque não é uma questão só de opinião pública a reforma da previdência foi complicada porque era uma questão de opinião pública de um clamor social muito forte que impactava direitos sociais adquiridos agora a reforma tributária é uma questão de arrecadação dos estados indiretamente ela vai afetar a saúde ela vai afetar a educação ela vai afetar a segurança pública que ela altera ela se propõe a alterar a forma como os estados arrecadam então esse é um tema que vai ser tratado com muito cuidado pelos estados e pelos agentes políticos a população vai estar envolvida vai indiretamente rapidinho número 3 reprovou no psicotécnico investigou desafeto e atacou o procurador a trajetória do novo presidente da FUNAI então cara eu gostava do último presidente da FUNAI ele era um militar relativamente sóbrio e era indígena também ele tinha um vínculo com a cultura indígena com os grupos eu não vi nenhuma reclamação eu pesquisei até ver se eu consegui achar alguma reclamação da FUNAI todas as reclamações que eu vi eram institucionais nada contra o presidente da FUNAI em si então eu realmente acho que a saída dele foi uma perda e a entrada desse novo presidente não sei acho que isso pode ser só inflamatório pode ser só midiático ou proprietário porque a BBC é uma boa fonte mas eu acho que essa troca foi prejudicial acho que não tinha que ser trocada ou então não sei pode ter acontecido outra coisa rapidinho número 4 senadores tentam derrubar a reforma da previdência para parlamentares olha o lobby aí de novo então o lobby público a gente sabia que era existente a gente sabia que era forte que ainda segue forte e que ia ter uma incursão no senado que era a segunda casa onde o projeto da reforma da previdência iria pelo que parece esse projeto essa tentativa de alteração do regime para funcionários do poder legislativo ela não foi para frente porém ainda assim é um bom trabalho de vigia e de cautela que estão fazendo sobre reforma da previdência acho que isso é algo interessante e nossa última rapidinha em primeiro discurso ao parlamento Johnson promete renegociar acordos do Brexit o que me chamou atenção nessa semana foi a quantidade de comparações que fizeram do Boris Johnson com o Trump mesmo com o Bolsonaro que ele é mais alinhado com far right na Inglaterra mas eu acho que elas não são tão justas assim essas comparações ele é um cara que é mais vamos dizer assim ele tem algumas posições que são mais liberais do que o Trump e do que o Bolsonaro no sentido de direitos individuais ele é a favor de coisas como por exemplo anistia a imigrantes ilegais foi um dos primeiros grandes políticos a defender casamento homoafetivo e também ele tem algumas bandeiras em favor do bem-estar animal e do meio ambiente então apesar de ser um cara que muitos liberais não gostam justo eu acho que a comparação com o Trump e o Bolsonaro talvez não seja das mais justas ele tem uma bagagem política muito forte também ele foi prefeito de Londres ele tem uma bagagem mais cosmopolita e inclusiva tem que falar se não consegue gerenciar um bloco ou um órgão político tão gigantesco como o Reino Unido tem que ter uma postura aberta ou de diálogo agora a questão do renegociar o Brexit eu realmente eu torço para que ele consiga porque caso contrário vai ter um problema tão grande nas costas dele que não é tão grande é enorme enorme bom chegamos ao fim desse maravilhoso podcast com a nossa querida Débora que agora ficará permanente Débora muito obrigado pela sua participação Júlio volta no próximo episódio e Diels também obrigado pela sua graciosa participação de sempre de nada então tchau 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 galera acharam que eu não voltaria aqui estou meus consagrados obrigado pela audiência lembre de recomendar esse podcast aos amigos e não se esqueçam a agenda republicana vive tchau tchau